Tem alguma área da vida aí que você está sofrendo? Chances são que nessa área você está sem inteligência emocional. Mas coloca aqui para mim nos comentários que eu quero interagir com você. Como é que está hoje? Elevada, mediana, nula, negativa? Como é que está o nível da sua inteligência emocional? Para a gente falar sobre inteligência emocional, primeiro é importante você entender o que é isso. Às vezes as pessoas gostam de falar complicado para mostrar que elas sabem muito. E você sabe assim, nossa, que intelectual. Eu não sou dessas, não. Meu negócio é falar assim na lata para você o que é. É a inteligência que sobrepõe as suas emoções. Então, se você é uma pessoa que as suas emoções se sobrepõem à sua inteligência, e aí você é daquele que fala assim, ah, porque eu falo na lata mesmo, porque eu sou sincero, ou aí eu não consigo falar porque a emoção vem à tona e eu travo. Sua inteligência emocional está negativa. Ou porque você expõe demais, ou porque você guarda demais. O importante é você saber discernir quando você fala passando emoção, quando você não fala nada, porque às vezes é mais estratégico não falar nada. Então, se você é uma pessoa que as suas emoções 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 que as 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 emoções